Hoje o Ricardinho pegou o Dom, Gui Gomes faz 0.800 essa bola hein, esquece o coroa hein, tá quebradinho Ricardinho, caralho ele pegou a bola, é difícil ele errar essa hein, ele faz muito essa bola é o Claudinho muito bem né, ele faz muito bem essa bola, acho que tá 2A o jogo, 2-1 o Ricardinho fala que era dele, mas o Elinho falou vem e foi na bola, o Ricardinho tem que falar a linha, é, é Linho, e diagonal, porra de fundo que ele é peculiar das antigas, eita, meu, você vai, boa bola Fred, boa bola, não, perfeito, 2-3 o Gui, já jogou Thiago, PH, já jogou, meu filho, já jogou? Pô, se perguntar se o Aga jogou Thiago é pô, tem 3, não, mas aí eu esqueci de falar assim, é meu filho, eita, 4-2 vira o game hein, Tutu, botou ordem na casa, depois teve uma bagunça aqui ontem, chegou a informação lá no Milhão, porra, chegou a informação lá no Milhão ontem, porra, falou aqui pô, meu irmão, chegou enraizado lá, mais desagulhado, porque ele tá gastando 100, 200 reais, é, chegou essa informação até lá à noite, porra, tu entrar no jogo valeu mais de pouco, 20 reais, isso aí é mais pela quantidade de gente mesmo, pô, a galera tem horário limitado também às vezes, né, né, nossa senhora, que bola do Gui hein, sensacional, olha pro moço ali no calçadão Gui, o moço gostou do ponto, agradece, gera um, faz um, gera um entretenimento, pegou o Elinho, o Ricardinho levanta, conseguiu, não esquece, nossa senhora, deu, pequeno, tirou o Ricardinho, O jogo tá 6x2, né, 6x2, Pega de fora, depois eu e você, e aí, sei lá, Tutu e TH, Isso aí, ó, o Carlinho tá falando aí, procede, a bola forte do Ricardinho, a cravada pra baixo, 3x2, 3x2, o game, 3x2, Essa aí? Se ali ganhar, se ali perder as duas, ele vai, vai querer tudo ou nada, vai crescer, né, Você? É, amanhã eu tenho um greco, amanhã eu tenho muito jogo, Aonde? 17, 17, Ah, tá, Ah, tá, Não, mas é jogo o que, apostado? Não, Olha que bola, que ganso, hein, Galera aí que vai jogar lá, Ah, Acho que tá 4x6 é o game, 4x6 é o game, O Fred levantou o guia, Ah, esquece, Esquece, A levantada profetizeu, pronto, A levantada boa, você tem a opção de ataque, entendeu? Pra quem é alto? Isso aí, hein, A bola foi ali na fita, aí você, porra, Ele é alto, Ele é um score, ele tem uma bola boa lá no diagonal, Ele tinha uma paralela aqui, É uma bola que ele ia botar no jogo já acabou, É uma bola, velho, Lado o que? É pintado, né? Pintado, né? 7x4, pegou a Elinho, o Ricardinho levanta, Esquece a coroa, hein? Esquece a coroa, 5x7, vira o pagode, Pô, É inteligente, né, cara? Você viu que ele observou a movimentação do Fred, Botou aqui atrás, que o guia caiu outro, 5x4 é a minha idade, A Elinho acho que não bebe também, né? Entendeu? Isso ajuda, tá ligado? É magrinho, Mas tu viu a parada do que ele fez? O Gui Gomes é 10, Ele atacou aquilo meio furo, O cara vinha na canhota dele, Aí vai chegar, entendeu? Isso é inteligência de jogo, pô. Então, É, mas o Ricardinho tem que ter equilíbrio emocional pra isso também. Ah, vai escutar o jogo todo. Hã? Vai escutar o jogo todo. Vai escutar o jogo todo. Isso é ônus e bônus. É o ônus, é o... Ele tem que entrar por aqui e sair por aqui. Isso aí. Esse é o preço que você paga pra jogar por uma estrela. Absorviu só o que interessa. Absorviu só o que interessa. Sim. Pra ele é interessante ele fazer esse tipo de jogo. Eu vi que ele vai encontrar essa adversidade em um evento, por exemplo. É possível. Caralho, tá parecendo os bastidores assim, técnico, né gente? Hein, ônus? É, eu não vou. É, eu não vou. É, eu não vou. Ah, tô entendendo ainda. Nossa senhora. Fala, meu craque. Fala, meu craque. Eu acho que tá... Sete, cinco, meia. Meia com aquela. Oito. Sete, oito, né? Sete, eu acho que tá sete, oito. Quem me chamou? Ah, não é eu, meu irmão. Fica parado aí. Eu só vou levantar na pista. Pô, eu acho que eu tenho que entrar. O Claudio, o Fred, cobrando os reais. Hã? Bola alta lá em cima. Correto. E aí, Lipe? Como é que você tá? Tudo bem? Tá entendo. Tá entendo, pô. Eu não treinei, não. Eu ainda não treinei, não. Não? Só tá nem meio. Cara, vamos abaixar aquela rígula. Você não me dá ângulo. Se você ficar parado aqui... Como é que eu vou vir pegar a bola? Não. Agora mesmo, meu. Mas você não combinou comigo. Não tem como adivinhar. Um milégio de apoio aí. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É, cara. O que eu tô entendendo com ele é que ele não passa pra fechar o meu fundo. Porque a perna que é grande. Sim. Se ele ficar no meio, ele vai chegar nas duas inteiras, ponte. Exatamente. É isso que ele tá falando, que eu entendi também. Não é pra ele ficar no fundo lá. Pra ele fechar aqui. Pra onde ele der, ele vai chegar inteiro. Sim. Acho que tá 10 e 7. 10 e 7? 11? 8 e 10, né? A bola deve ter que ver aqui. É outro tipo de jogo. Não dá pra usar o meu cabecinho, não. Na olhinha, a gente vai ver. Não dá pra dar pra não parar. 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 Não dá pra não, né? Não dá pra nem. Não dá pra não, né? Não dá pra não. 8 e 10. Ai, meu Deus. Tá acontecendo ali, Tito. Eu? A cadeira? Não. É, não. Não, senta aqui, que eu sento aí. Ou então eu sento lá e é até melhor pra mim. Só me dá a mão aqui. O Thiago já tá marcado esse filme. Dormiu. Partiu. Vem, Lito. Vou fazer 48. Ô, Lito. Vai pra sentar lá. A minha cerveja aí, hein. Chilena. Aí, a bola que ele tava falando agora, pô, que ele tá tacando tudo aqui no fundo do Gui que não tem esquerda. Tá ligado? Verdade. Aí, o que que ele faz? Vê a leitura. Taca no fundo e o Gui não tem esquerda. Pra caralho. Me dá minha cerveja, por favor. A pedidos. Thank you. Acho que tá 9 e 10. Gol Fred. Que defesa, hein. Aí, as notícias não são boas. Clima bem estilo. Caralho. Sim, mas tá errando tudo até o momento. Mas como é que ele acerta tudo? Se o Elin não me arca? Mas aí, o Ricardinho agora foi uma bola primária, né? Cara, mas o cara tá enchendo o saco dele o tempo inteiro. O Ricardinho acerta ou Elin reclama? Mas então não tem que entrar no jogo, Olímpio. Se não tem emocional, não vai pro jogo. Não é não ter emocional. Não, mas ele tá dentro do começo. Não, 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 Olímpio. O Ricardinho tá errando. Bola que ele não erra. É isso que ele tá falando. Esse senhor já tinha saído da quadra muito tempo. Então, mas é o que eu tô falando. Você não vai... Vai ficar suportando essa pressão toda? É, esse senhor já tinha metido o pé. Aí, estão botando o Ricardinho no aplicativo. Ah, mas já tirou do jogo. O Ricardinho tá no aplicativo dos caras. 2-9, ó. O que é isso, cara? É só você ver o resultado do torneio, irmão. É, Thiago, é o quê, então? O que é o Ricardinho? O Ricardinho? O... O... O Gui é o melhor dos quatro em quadro? O Ricardinho é o melhor dos quatro. Eu acho o Gui. Cara, eu acho o Gui. O Ricardinho é o maior atacante dos quadros. É o melhor atacante dos quadros. É o melhor atacante dos quadros. Isso. Por isso que eu... Por isso que eu não cheguei em torneio. Por isso que eu não cheguei em torneio. Por isso que eu não cheguei em torneio. Um toma duas porradas e o outro passa. É, é. Só eu. Eu que fiz. Mas você não pode errar igual a mim, não. O Ricardinho, pelo menos, tá esboçando ali uma reação, né? Que não é comum nele, né? Mas, geralmente, ele absorve e fica quietinho. Treze. Dez, treze o game. Pegou o Ricardinho. É lindo. Levanta e esquece. Peguei a carreira daqui, ó. Era jogando e você é que entendia. Mas, num jogo que tá legal, eu digo que tá realizando o tempo. Ó. Tem que conversar nessa defesa do jogador. Tem nada que não faço outro agora. Se você botar pra jogar quatro profissionais em quadro. Uh! Botar três profissionais... ... ... ... Não é isso, Paulo. Não o que é isso, Paulo? O que é isso? O que é isso? Ha, ha, ha. Tá, tá, tá? Bota um novo exodeiro e pode. Bota assim pra passar de cartão. O que é isso? A gente perde. Tá, tá. O clima, meu tio, ali tá dando uma clínica, galera. Entendeu? Sim. Tá quanto, Elin? 11 e 13. Deu uma quebrada na recepção, mas consertou o Fred. Elin, que defesa. Nossa senhora, que bola do Elin ali agora. 12 e 13, o game. Excelente, mas a bola foi excelente do Gui também, né? Deu tirar o... A bola do Gui agora foi excelente também. O cara tá virado às 6 horas da manhã, vai te dar aí como? Deixa eu pegar, pode cada um na sua. 14 e 12. Pegou o Coroa, levantou o Ricardinho, lá vai o mais velho, hein? Segurou o Gui, deu uma quebrada, o Fred conseguiu. 13 e 14 o game. 13 e 14 ali no serviço. Será que vai achar o Fred? Achou o Gui Gomes, levantou o Fred, lá vem o Gui. Ficou na rede 14 e 14, hein? Chegado no jogo. Ele tá dormindo na cadeira lá, mas sentiu a rede aqui. Apareceu um dominó aqui, um dominó, baralho, roda de gude. Ele é 25 e 14. Tá maluco, meu irmão. Parece que a pontinha vira lá para o carro, vai virar ali. O Ricardinho vem, pode xingar também, aí tem que se fudir, pô. Pode xingar, então aguenda, pô. O nome disso é submissão. É, é. Ficadinho com ele, pode xingar. Ficou na rede. 15 e 14. Aí, meu irmão, aí quem entregar o Gui, pô. Ah, pode xingar. 15 e 14 é o primeiro jogo. Estamos aqui em Poisto 9, Ipanema. Numa quinta-feira típica. Pegou o Ricardinho. Levantou o Elinho, na Valricado. Passou de grá 0800. Chegou no... Elinho pegou, vai chegar. Será que vai chegar? Ah, tá bom, bato. Passou aí. Vai. Chamou a responsabilidade. Se é o Calcuro que vai chamar essa responsabilidade. Nossa Senhora. Diagonal absurdo, bola fora. Você pegou a bola na bola alta aqui, Possegui. Você é muito doido, não é, mano? Você quer trabalhar lá para trás? Baixa para mim, velho. 16 e 14. Isso aqui pariu. 16 e 14. Posto 9. Visual sensacional de Ipanema. O que é que sacou nele? Um dos cardiologistas mais belos de Ipanema, vai, doutor? Que isso, hein? 16 e 14. 16 e 14. 16 e 14 informou o Fred. 16 e 4 alto. 5 e 6. 6 e 4 informou o Fred. Mas era o torneio que tinha Marcelinho, Eduardinho, ET dele. 45 anos, 10 anos atrás. 5 e 6, Ricardinho no serviço. Pegou o Fred de Canhota, levantou o Gui, lavar o Fred. Pingo para trás. Sensacional ali agora. Como um beija-flor, subiu ali. Lançou o pingo para trás. Pelo jeito, ano e 10. 17 e... 7 e 5, game. Fim de papo, fim de jogo, nada. Lá vem o Coroa, hein? Acelerou, hein? Fim de papo, ergue o braço. Termina o primeiro jogo. Valeu tudo, dá uma olhadinha, hein?